Olá pessoal, aqui é o Jay Kank com mais uma dica aleatória e nesse vídeo a gente vai falar sobre o NetBeans vamos falar sobre alguns recursos básicos dessa IDE e como ela funciona, como conhecer alguns atalhos algumas teclas de atalho no teclado que é bastante importante em termos de produtividade e eu vou iniciar o NetBeans aqui do zero, vamos conhecer ele desde o começo mesmo como se vocês tivessem acabado de instalar, eu não vou mostrar o processo de instalação porque é basicamente Next Next Finish então é só vocês acessarem netbeans.org e bola pra frente mas bom, eu já tenho o NetBeans instalado aqui nessa máquina, minha máquina eu tenho um atalho aqui no cantinho esquerdo para o NetBeans, no caso a versão 7.4 então eu vou clicar aqui, como é a primeira vez que eu vou estar iniciando tem alguns detalhes que vão ser um pouquinho diferentes do que toda hora que a gente inicia então eu vou começar ajustando a ferramenta para ficar do jeito que eu gosto e aí eu vou explicar isso para vocês então vamos só esperar a ferramenta abrir e a gente começa a analisá-la bom, está aberta, o NetBeans está aberto essa é a tela de startup, então tem coisas como take a tour ou abrir um projeto de exemplo, etc, etc, etc eu não vou usar nada disso, eu vou desmarcar essa opção isso aqui é preferência minha, mas eu vou configurar do jeito que eu uso de verdade no dia a dia então obviamente eu não fico vendo essa tela toda hora tirei ela do startup, fecho, já era depois dá para mostrar se for o caso, provavelmente no menu Help está aqui no, vamos ver Start Page então se vocês quiserem voltar para cá, Help, Start Page é uma das primeiras coisas que eu faço primeiro eu vou maximizar isso aqui vamos diminuir até aqui mais ou menos é uma das primeiras coisas que eu faço além de mexer no tamanho aqui a aba Services eu clico nesse íconezinho aqui para ele ficar só que ele fez tudo é, não deu certo peraí, vamos tirar, vamos separar aqui vamos separar a aba Services aqui embaixo aqui e aí eu clicar aqui, beleza e aí eu jogo a aba Services aqui do lado eu prefiro essa aba aqui do lado porque a Services é uma coisa que eu não uso o tempo todo então quando eu quiser usar eu posso abrir aqui e já era e aí aqui a gente tem coisas como banco de dados configurados, acesso ao App Service servidores que a gente estiver usando então, sei lá, se estiver usando Tomcat, Bosset, etc aparece aqui, Repositórios Maven entre outras coisas vamos fechar isso aqui o que a gente usa muito no dia a dia é a aba Projects e a aba File aqui do lado mas a gente já vai falar delas primeiro vamos terminar de configurar a IDE então outra coisa que eu gosto de fazer é configurar um menu aqui em cima pra mostrar é... cadê? performance então ele mostra aqui um consumo de memória da ferramenta outra coisa que eu gosto de fazer é usar esses small toolbar icons pra ficar menorzinho aqui gastar menos espaço na tela porque o que tem que ter na tela é código, certo? não... não ícones gigantes e é isso vamos agora criar um primeiro projeto pra gente começar a entender como que a ideia funciona é... pra isso a gente pode clicar nesse maisinho aqui com o papel amarelinho, laranja sei lá esse do lado é pra um arquivo novo new file como vocês podem ver aí na dica ou new project então eu vou clicar aqui poderia ser file new project também o NetBean suporta Maven nativamente a gente não precisa instalar plugin extra nem nada ele já vem pronto pra isso então eu vou criar um projeto Maven que é a realidade aí da maior parte dos desenvolvedores Java hoje em dia vamos criar um Java application mesmo sem muita foscura direto Java application vamos colocar dicas aleatórias só dicas, vai no nome do projeto não vamos inventar demais, não por padrão o project location vai ser home o nome do seu usuário e NetBeans Project eu vou manter isso vocês poderiam trocar aqui usando o browser se quisessem e beleza isso aqui obviamente eu estou numa máquina Linux então se estivesse no Windows ia ser um pouquinho diferente mas a ideia é a mesma vamos mudar o grouper de com de crank aqui deixa a versão quieta e o package dicas que é o nome do projeto deixa aí certinho e finish e ele gera um projeto já pra gente vocês podem ver que já surgiu uma aba output ali embaixo enquanto ele está fazendo o processo de geração do projeto e aí se vocês não ver já que ele tira o NetBeans já vai fazer o download das dependências do Maven conforme necessário então vamos pegar esse processo de geração do projeto acabar beleza build success o projeto tá pronto antes de fazer qualquer coisa no projeto vamos terminar de configurar a IDE pra ficar do jeitinho que eu acho mais legal pra trabalhar eu não tinha terminado antes porque eu estava esperando a questão do projeto porque algumas coisas novas aconteceram como vocês podem reparar então por exemplo o navigator apareceu aqui do lado o navigator é outra coisa que eu gosto de deixar aqui no canto então eu minimizo eu jogo pra lá eu posso jogar espera aí que meu meu ambiente tá conflitando comigo mas eu posso jogar isso aqui pra cima se bom tanto faz eu gosto de deixar aqui do lado de qualquer forma pelo mesmo motivo eu tô a services eu não uso as services o tempo todo nem o navigator mas quando eu uso ele tá aqui fácil de encontrar é eu só preferiria jogar isso aqui aqui pra cima mas o meu ponto não está colaborando eu posso jogar apesar que eu posso jogar os dois aqui juntos eu jogo isso aqui basicamente o que a gente tem que fazer é colocar os dois na mesma área porque quando eu minimizar eles vêm juntos sem esse extra aqui aí eu ganhei um pouquinho de espaço coisa pequena mas é legal deixar bonitinho outra coisa que eu gosto de fazer é essa aba output eu gosto de clicar nesse ícone pra deixar escondido em vez de ficar aparecendo o tempo todo quando eu finalmente quero olhar eu clico aqui eu olho e clico ele some ou se eu tiver com ele aberto eu clicar no código fonte ele some também vamos mostrar isso eu posso abrir um código qualquer vamos pegar aqui o app java que ele gerou pra gente é eu posso eu tô aqui no output quando eu clicar aqui ele fechou automaticamente que é exatamente o comportamento que eu quero é agora a gente tem algumas vamos olhar primeiro duas teclas de atalho muito interessantes então se você tá no código fonte aqui vamos fechar isso com o projeto então eu tô no código fonte qualquer e eu quero saber onde no projeto esse código fonte tá sei lá por algum motivo eu esqueci então eu vou apertar ctrl shift 1 e aí ele vai abrir o arquivo de código fonte ele vai abrir a aba aqui no project o arquivo exatamente dentro aqui do project então a gente vai vamos fechar aqui de novo a gente vai ctrl shift 1 e aí ele vai abrir esse arquivo dentro da aba project mostrando o caminho até ele então a gente sabe exatamente onde ele tá outra coisa muito legal é que a gente pode usar essa mesma tecla de atalho esse mesmo esquema pra acessar o arquivo nas outras abas então eu posso falar ctrl shift 2 e aí ele encontra esse mesmo arquivo só que na aba files então a aba projects é a estrutura do projeto em si então ele tá facilitado do tipo pacote bonitinho mas na aba files é a estrutura de diretórios mesmo ele abre toda a estrutura de diretórios pra gente mostrar o arquivo aqui mesma coisa se eu quiser abrir o pão aqui então ele abriu o pão do projeto ctrl shift 1 ele mostra o pão aqui no project files ctrl shift 2 ele mostra o pão aqui na parte project é uma outra coisa legal dessas abas a gente quer que a gente pode vir aqui na windows vamos abrir a favor essa outra aba que eu acho muito interessante vocês podem ver que ele abriu meu home jcrank e aí eu por um acaso eu tenho uma pasta project aqui então project e aí eu posso clicar com o botão direito nesse cara e colocar add to favorites e aí o que que vai acontecer eu tenho uma maneira vamos fechar aqui a home agora eu tenho a pasta project então eu tenho uma maneira fácil de acessar qualquer diretório no meu computador inteiro sem ter que abrir isso como um projeto no netbeams então eu posso entrar aqui no projeto eu posso consultar código fonte de qualquer outro projeto que eu tenha na minha máquina então isso é bastante interessante se eu clicar aqui depois então é isso então essas são as abas que eu uso com mais frequência aliás demorou um pouquinho para aparecer mas eu apertei ali ctrl shift 3 e aí ele encontrou esse arquivo aqui na aba favorites aqui dentro então todo o caminho dentro do meu diretório home até chegar nesse arquivo que é bastante interessante também embora o mais interessante aqui seja o 1 e o 2 mesmo beleza agora vamos escrever um pouquinho de código fonte se eu fizer alt shift f ele aciona a opção de reformatar então vocês podem ver que a posição das chaves e tudo foi alterada e aí o netbeams automaticamente formata o código fonte para a gente então tirei o comentário vamos supor que eu tenha feito umas coisas malucas assim de novo alt shift f e ele deixou bonitinho para a gente obviamente a gente tem o atalho mais conhecido do universo que é o ctrl espaço aí ele pensa um pouco e está mais lento do que o normal porque eu estou gravando esse vídeo normalmente não é lento assim não mas aí ele mostra alt in air etc etc é o autocompletar básico de todas as ideias e usando o atalho que praticamente todas as ideias usam se a gente clicar você clicar aqui nesse playzinho aqui em cima play ele obviamente executa a aplicação eu posso selecionar uma classe qualquer no caso eu só tenho uma classe main para executar select main class ele vai executar abrir o output aqui embaixo vai imprimir o hello world já já ele vai demorar só um pouquinho na primeira execução porque eu estou usando o maven então ele tem que baixar as dependências antes de executar mas é só na primeira execução e aí beleza imprimi o hello world aqui embaixo e aí eu cliquei aqui e sumiu o output de novo legal outra coisa muito legal do NetBeans é que ele suporta diversas ferramentas de controle de versão também de cara também é do jeito que ele vem de fábrica digamos assim eu não preciso instalar nenhum plugin extra nem nada então se vocês clicar aqui no minutinho vocês vão ver que tem aqui Mercurial Git Mercurial Subversion de cara antigamente tinha CVS também mas agora não vem mais por padrão talvez ainda tenha como plugin mas eu não cheguei a verificar porque eu não uso mais CVS faz algum tempo então tem aqui por exemplo a opção de fazer um Initialize Repository clonar Repository Browser opções básicas que a gente precisa no dia a dia no caso eu vou fazer um pouco diferente eu vou abrir um terminal eu no dia a dia eu gosto bastante de trabalhar com a combinação NetBeans mais o terminal então eu vou entrar na pasta do projeto NetBeans Projects e a Dicas vou dar um Git Init aqui dentro do projeto mesmo então vou inicializar um repositório aqui beleza tem um repositório Git aqui no projeto Dicas agora eu vou vir aqui no projeto botão direito vamos procurar aqui o Refresh se não tiver um Refresh no caso não precisa nem fazer o Refresh melhor ainda que antigamente a gente precisava fazer um Refresh para ele reverificar o projeto e perceber que o repositório Git tinha que ser inicializado na verdade ele detectou sozinho e podem ver que já apareceu o ícone azulzinho aqui a classe está verde porque é um arquivo novo azul de modificado e verde de novo e assim por diante então a gente pode ver que ele já detectou que tem um controle de versão nesse diretório desse projeto e já está usando as cores bonitinhas aí padrão que qualquer que a gente está acostumado no dia a dia CVS CVS não SVN seria a mesma coisa Mercurio seria exatamente a mesma coisa aproveitando que eu abri aqui o XML do PON a gente pode usar Alt Shift F aqui também para reformatar e aí ele colocou um pouquinho mais de espaço e tal isso vai dar da necessidade o autocompletar também vai funcionar dentro do PON então se eu pegar o JUnit e dar um ctrl espaço ele vai pegar o catálogo de dependências que ele baixou do repositório e tem aqui 4.1 por exemplo peguei a versão mais nova do JUnit só é claro que agora ele vai fazer um download de novo das dependências do JUnit mas tudo bem se eu clicar com o botão direito no projeto tem a opção Clean and Build que é basicamente equivalente a um Clean Install do Maven o legal dessa opção Clean and Build é que se você está acostumado a usar o NetBeans e nunca usou o NetBeans com o Maven você já está acostumado a usar o Clean and Build de qualquer forma então na verdade a única coisa que ele faz é mapear o Clean and Build direto para o Maven foi o que ele fez aqui então ele já fez o Clean and Build já compilou e fez o Install do projeto eu mencionei o Navigator naquela hora mas eu não mostrei o que ele faz então se eu clicar no arquivo Java aqui na parte do editor de código fonte se eu clicar aqui no Navigator ele vai abrir a classe e vai abrir os métodos que eu tenho que eu tenho nessa classe aí eu tenho acesso rápido a esses métodos obviamente para uma classe pequena como essa isso não faz muita diferença mas quando a gente está trabalhando com classes maiores principalmente quando aparece aquele projeto mala com milhares de linhas de código a gente às vezes tem que lidar com isso esse Navigator ajuda bastante então se eu fizer um por exemplo public static void test que não faz sei lá println test só para inventar moda mesmo olha system alt println se eu ver só println é mania de código escala porque eu vou escrevendo muito código escala ultimamente então Navigator e aí apareceu o teste aqui se eu clico duas vezes ele vem até o teste Navigator eu clico duas vezes no main ele vem com o cursor até o main uma coisa que vocês podem ter reparado enquanto eu digitei public static void test eu digitei de uma maneira bem rápida o que eu fiz foi pu tab e aí ele completa o public st tab e ele completa o void vo aliás aqui é volátil st tab ele completa o static o vo não funciona porque ele tenta completar um volátil então se você tem que escrever void é pequeno também não faz diferença eu quero ver teste eu quero ver dica vai pronto método dica agora de novo que não faz nada vamos colocar outro system out aqui só para existir e beleza então esses atalhos são bastante interessantes de saber a gente vai decorando isso no dia a dia mas geralmente quando a palavra chave vale a pena tentar duas letras e tab e ele normalmente existe o system out especificamente que é um atalho bastante usado é s s out s out tab e ele é autocompleta o public static void man aqui em cima também tem um atalho bem legal então vou tirar esse main vou criar de novo public static void main psvm tab e ele cria o public static void main para a gente vamos criar de novo aqui o hello world beleza a gente tem o hello world pronto de novo um outro atalho bem legal vamos criar uma string aqui string nome recebe jcrank beleza e aí vamos colocar aqui no hello world mais nome salvei é claro tem que ser static beleza salvei vamos executar só para ele ver imprimindo hello world jcrank beleza hello world jcrank aqui embaixo e aí obviamente a gente pode chegar à conclusão de que esse nome não está legal então a gente pode usar o atalho clássico de control r de rename field e aí o nome vai virar sei lá apelido pronto refactor ele dá uma pensada mudou o apelido aqui mudou o apelido aqui dependendo da complexidade do renomear ele em alguns casos ele mostra essa tela do jeito que apareceu nesse caso em alguns casos ele só mostra um quadradinho aqui e renomeia na hora se eu declarar esse string nome aqui dentro aqui ao invés de ser um atributo ele ser uma variável local eu tentar o renomear agora ele fez com o quadradinho então é bem direto vamos mudar de volta isso para nome e ele já editou lá na frente também outro atalho bastante interessante a gente está terminando já o que eu queria mostrar para vocês do básico é o Alt Shift O e aí o Alt Shift O é um atalho para o Go To File então ir para o arquivo ele encontra qualquer arquivo nos projetos que vocês estiverem abertos abertos no NetBeans por exemplo se eu digitar PON ele mostra o PON.xml se eu digitar o Opa APP ele mostra o APP.java aqui embaixo e aí eu posso abrir qualquer tipo de arquivo o último atalho que eu quero mostrar para vocês agora é o Ctrl O e Ctrl O é Go To Type para ir para o tipo então eu posso digitar o nome de qualquer classe por exemplo classe String ele acha até o String do Java Lang aí eu posso apertar aqui ele abre o código fonte da String para a gente se a gente quiser dar uma olhada na implementação da classe String por exemplo aqui eu estou usando o exemplo de uma API Java mas obviamente poderia ser um Go To Type de uma classe nossa então o APP que é esse cara ponto ponto nada só passar o APP conjure crank dicas e aí abre essa classe aqui que por algum acaso já estava aberta então é isso eu queria só ter mostrado mesmo alguns recursos bem básicos do NetBeans são coisas simples mas que no dia a dia ajudam bastante aliás vou mostrar uma última coisa para vocês botão direito no projeto git show changes e aí ele abre uma telinha aqui embaixo essa telinha eu também gosto de apertar esse botão e mandar ele aqui embaixo junto com o output quando eu quero olhar eu abro então isso aqui é outra coisa legal eu posso aumentar isso à vontade o tamanho não atrapalha porque quando eu clicar vai sumir mesmo e aí eu olho aqui e eu mostro que eu tenho três arquivos novos nesse projeto beleza agora sim é isso que eu queria mostrar para vocês o bem básico mesmo do NetBeans o mínimo que a gente tem que saber para trabalhar com essa ideia e que já dá bastante produtividade se vocês gostarem do vídeo deixem um comentário e digam no comentário que tipo de de coisa vocês querem aprender mais sobre o NetBeans se vocês tiverem interesse se não de qualquer forma obrigado por assistir até aí deixem o gostei do vídeo para dar uma divulgada e para mostrar que vocês gostaram que isso também me ajuda a decidir que tipo de vídeo eu vou colocar no canal para isso valeu pessoal até a próxima fui oi tchau 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 tchau